Em Presidente Prudente, a Polícia Federal prendeu hoje em flagrante um homem que atuava em diversos estados cometendo o crime de estelionato contra o INSS. Ele fazia saques de benefícios em nome de terceiros. Junto com o preso foram encontrados diversos documentos com a foto dele, mas com dados de outras pessoas. O preso confessou os crimes e, olha só, afirmou que desde os anos 1990 ele não usa o nome verdadeiro. Olha que absurdo. Inclusive, durante a abordagem, ele tentou se passar por uma das identidades falsas que utilizava. Por isso, será indiciado também pelo crime de uso de documento falso.